Esta é uma coladeira de tape, 35 milímetros. Este dispositivo aqui serve para afinar os dentes onde se encaixa o filme. Estes aqui, porque os dos lados estão sempre bem sincronizados onde ficam os fotogramas. Estes é que podemos querer um pouco mais saliente ou menos saliente. Portanto, de acordo com as nossas necessidades, movemos isto e vemos. Então, aqui temos o filme 35 milímetros e com os fotogramas, que é este, mas aquele e tantos outros que houver no filme. Então, daqui estou a fazer a montagem. Vou tirar um plano para meter o outro no meu filme. Faço isto aqui assim. Ao colocar a fita aqui, certamente onde a tesoura da coladeira vai cortar, vai calhar na divisão dos fotogramas. Assim. E faço assim. Cortei. Vou montar o meu plano. Onde houve o corte, uma ponta e outra vão se encontrar aqui no meio, onde vão ser colados os dois. Depois, pego na ponta, que está sempre aqui, puxo. Não faz mal nenhum. Colei muito bem. E vou cortar para fazer aqueles furos que o filme tem sobre a fita, neste caso. E já está. O filme está cortado. Eu vou andando, vendo as imagens do meu filme, até ao próximo corte. Assim vou fazendo. E, depois, o filme vai para o laboratório. É cortado o negativo, exatamente onde se cortou o positivo também. Esse é o processo da finalização do filme. E, depois, o filme está cortado. E, depois, o filme está cortado. E, depois, o filme está cortado. E, depois, o filme está cortado.